Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito acontecido próximo à cidade de Jupira. O motorista perdeu o controle e saiu da pista, batendo forte, inclusive, contra uma árvore. Policiais rodoviários nossos aqui da 2ª Companhia da Polícia Rodoviária, você sabe que a 2ª Companhia da Polícia Rodoviária fica ali na rua Cambará, não é? Pertinho do Iel. Eles foram para poder dar atendimento às pessoas que estavam nesta ambulância. Essas ambulâncias que fazem transportes de pessoas de diversas cidades, notadamente aqui para Londrina, que vêm procurar grandes centros aqui em Londrina. Às vezes, pessoas que têm problemas com câncer, às vezes, pessoas que precisam passar por consultas com especialistas e que lá nos municípios não têm essa disponibilidade de médicos especialistas. Então, eles trazem aqui para Londrina, não é? E foi, infelizmente, num transporte desses que o acidente foi registrado. Um acidente registrado na PR272-KM75 em Japira, com ferimentos, um acidente tipo saído de pista e um veículo único envolvido, um Renault Master. O Luiz Carlos dos Santos, 49 anos, era o condutor passageiro. Giovanna Braga Martos, 44 anos, e o Gerson Martos, 65 anos, e ainda a Maria de Lourdes Martos, 63. Sargento Vieira, foi uma saída de pista e bateu contra uma árvore. Pois é, Evandro. Ali, como você mencionou, lá no município de Japira, teve uma saída de pista ali, talvez provocada ali pelo mau tempo, e acabou ali o condutor se chocando contra uma árvore. Mas, a princípio, somente os ferimentos, as vítimas foram encaminhadas para o hospital para atendimento e avaliação melhor. Sargento Vieira, a gente observa a foto do veículo, bastante destruído, as vítimas levaram muita sorte. Isso, Evandro, o veículo bastante destruído, muita sorte das pessoas que estavam no interior desse veículo, que acabaram ocasionando somente ferimentos aparentemente não graves. São três pessoas feridas, encaminhadas até o Hospital Municipal de Pinhalão. E a Polícia Rodoviária no local, fazendo os documentos, o croquis, né? Sim, a missão nossa da Polícia Rodoviária Estadual faz todo o levantamento do local de acidente ali, para que seja posterior disponibilizado aos interessados, e também, no caso de crime, de alguma coisa dessa natureza, encaminhado também à Delegacia de Polícia Local. Sargento Vieira, choveu, tem que tomar cuidado redobrado na pista, né? Sim, é uma recomendação da Polícia Rodoviária, né? Assim como tudo, choveu, a tensão redobrada, diminuiu a velocidade, né? Outra preocupação também é a questão de observar as condições do veículo, principalmente pneus, né? Estando em boas condições aí, para que não venha aí a causar esse tipo de acidente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.